A BR-470 seguirá totalmente interditada por pelo menos sete dias no quilômetro 143 em Rio do Sul, próximo ao trevo de acesso ao bairro Canoas, cujo asfalto cedeu em sua totalidade durante as chuvas que atingiram a região na madrugada. Durante a quarta-feira, a Prefeitura editou um novo decreto limitando o trânsito de veículos pesados na área urbana de Rio do Sul. O novo documento reforça que o peso bruto total dos veículos autorizados a circular na área urbana de Rio do Sul é de 40 toneladas, ou seja, o veículo que tem peso inferior a este vazio, mas que possui esta capacidade de autonomia de carregamento, não deve entrar no desvio entre os bairros Canoas e Barra do Trombudo. A sugestão é uma alteração de rota passando pela BR-282. Veículos de empresas sediadas em Rio do Sul estão autorizadas a circular seguindo a proposta habitual, já imposta na cidade através de sinalização. Já os veículos que vêm da região da SC-350 poderão manter a rota para Rio do Sul, desde que sigam para o bairro Canoas, na direção leste da BR-470. Se a intenção é seguir para o oeste, o motorista não poderá utilizar o desvio pelos bairros Buda, Barragem e Barra do Trombudo até o Trevo de Laurentino. Neste caso, deve-se usar rotas alternativas pela região da Cebola. Maurício Sampi para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Maurício Sampi para a RWTV, o Alto Vale passa aqui.